Este acidente foi registrado no bairro Aeroporto, em Francisco Beltrão, na rua Aurora Marcon, e envolveu os veículos Fiat Uno e Renault Sandero. O motorista do Uno foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e, em seguida, encaminhado para atendimento médico hospitalar, com ferimentos, mas sem risco de morte. O motorista do Renault não se feriu. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.